O que você faz? Fazem logo todos cara de mão. Parece que estão a ter um... Fazer um exame da próstata precocemente. Vim e aiii! Sério? Quer dizer, dá-se a sensação que sim. Eu não sei, ainda não fiz o exame da próstata. Ainda não fiz. Mas acho que já está marcado, portanto... Parece que está meu nome mesmo. Nós sonhamos sempre, nós homens pensamos sempre que é uma senhora que vai lá para trás. Mas acho que eu vou vir lá para trás e vou ver o Dimitri Grande. Não vira para casa não! A tua noz parece uma laranja. Tem-me um braço com ela! Tens cagando! No meu país é... Ninguém sofre a próstata. Não temos noz, temos pequenas azeitonas. Nós temos só dentro de caixas. As caixas vêm todas para cá. E entra... E entra... Exatamente. Vêm para cá... E dizem que tem que... Pois claro. Por isso ele tem problemas na próstata. E eles quando vêm para cá já vêm inchados, se puder. Eu sou em exercício de Super Bowl. Ouvi dizer que eles até fazem uns aos outros. Não conseguem. Ele tem muito. Eu tenho muito. O Dmitri, imedio, todo contente. Não quero para ele! O grande é quando tu estás com a pujança. Quando estás mais grande é o pequenino. Estou a ver quando chega a vez do grande. Estou a ver o pequenino ao salto. Ok, o mitra à cordilha. Eu tenho fotografias e ponho-te em neve. Eu sou o patrão dele. É mesmo mitra. Não enganas ninguém. Parabéns, eu vou mesmo à próxima vez. Venho com a careca toda rapada. Eu não pude rapar a careca que eu mandei uma cabeçada. Tinha aqui um legal, um dragão. Não pode ser. Mas estava feio. Estava feio. Sim, querido. Vamos então ao próximo tema. O próximo tema é um tema dedicado a Dimitri Pequeno. Para quem tem Dimitri Pequeno, este tipo já aceita que lhe uma lufa. tem uma luta que lhe uma luta que lhe uma luta. Que o coração estranha o teu cabelo. Se eu tiver umantero e me aceitar um politician que lhe uma luta. Existe pense que... Você quer fumar o gancho que lhe uma piada que é maluco. Descubra! 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 Oh! 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 All the men Small bays True hair True brains What is Your right Best right Always I know You'll be in my shell Watching Waiting Surrender Sad until I will not go Generalizer Carry me hard No 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 A CIDADE NO BRASIL Mais um daqui é o seguinte So, so, I'll not go Take a rise of Can you beat me up? Aqui está o nosso palmas Vamos lá, vamos lá Aperito, aca! Oi, 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 oi Silent itself, I'll not go Take a rise of Can you beat me up? Keep your head sealed while you are free When you're not gonna work, my little bit better Silent itself, I'll not go Take a rise of Can you beat me up? Keep your head sealed while you are free Did nothing go on? Did nothing go on? A little and big Tell us And a little it's open Can you beat me up? Is it something a little hear? Is it something a little later that can happen in Cую? I expect that whether it's fun games Isn't something a little later As a little later is sensitive I believe it collaborates Is it something a little better?